Pessoal, vamos falar das eleições municipais lá em Portugal. Na verdade, eleições autárquicas, que é como eles chamam lá, mas seria o equivalente às municipais aqui no Brasil. Essa notícia foi sugerida por Peter Weyatolado Alcapistão e Nome Grande Demais, número 44. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, você sabe, a política lá em Portugal é muito parecida com a política aqui no Brasil. É um monte de partido à esquerda, com um ou outro que tem um pouquinho menos à esquerda, um pouquinho mais tendendo para o conservadorismo, mas na prática a maior parte é tudo esquerda mesmo. E, de fato, não teve nenhuma grande mudança no panorama geral, mas teve uma importante vitória para os conservadores, que foi a prefeitura de Lisboa. Como vocês sabem, lá o sistema é parlamentarista, então, na verdade, você não tem eleição para prefeito, você vota num partido, o partido ganha cadeiras no parlamento, no caso, lá na Câmara Municipal de lá, ou não sei como é que eles chamam lá, Câmara Autárquica, será isso? Não, Câmara Municipal de Lisboa, é isso mesmo. Então, elege um determinado número de vereadores lá, de pessoas na Câmara Municipal, e daí essas pessoas que vão eleger quem vai ser o, digamos, primeiro-ministro. Como é que deve chamar isso daqui? Eu não sei como é que chama isso daqui. Mas seria o equivalente ao prefeito aqui no Brasil, né? Então, essa é a história. O que houve a grande mudança inesperada lá em Portugal foi que os conservadores levaram Lisboa e Porto, enquanto as pesquisas erraram feio. Olha só que curioso. Lá também eles têm esse problema de que as pesquisas erram sempre tendendo para a esquerda. Que coisa curiosa, né? Se fosse assim, erro por erro mesmo, a expectativa é que errasse para todos os lados, meio aleatoriamente. Mas o que acontece que a gente vê aqui no Brasil é que é muito raro um erro para o outro lado. Os erros são sempre tendendo, favorecendo a esquerda. E lembra, pesquisa eleitoral é fator de decisão de voto, sim. Tem muita gente que vota em candidato que está na frente, ou deixa de votar num candidato porque ele não tem chance, esse tipo de coisa. Então, essa tendência dos institutos de pesquisa, tanto lá quanto aqui, de favorecer a esquerda é histórico, é conhecido e tem um propósito claro de interferir na eleição. Enfim, o que aconteceu lá foi justamente que havia a previsão que o PS, que é o Partido Socialista, que é o maior dos partidos lá, que é o partido do primeiro-ministro, do Antônio Costa, que é o, entre aspas, o presidente lá de Portugal, aí lá tem esse negócio. O presidente existe mesmo, é outra pessoa, mas justamente quem manda no país é o primeiro-ministro, que é eleito dessa forma indireta. As pessoas votam nos deputados, e os deputados daqueles partidos que vão votar no presidente. Então, havia a expectativa... O Rui Moreira, lá na cidade do Porto, ele já é o atual prefeito, vamos dizer assim, e ele estava se candidatando à reeleição e conseguiu ser reeleito. Na verdade, pela terceira vez, é o terceiro mandato que ele vai cumprir lá, o partido dele teve maioria na Câmara Municipal lá do Porto, e reelegeu ele, e agora também, em Lisboa, ganhou o Carlos Moedas, do PSD, que não chega a ser assim de direita, direita, não. A política é parecida com a daqui. Também é tudo vários tons de esquerda, aí tem um outro que é menos a esquerda um pouquinho, um pouquinho mais tendendo para conservadorismo, e liberalismo econômico, esse tipo de coisa. E aí é o caso. Então, o Moedas é um pouco melhor do que a média lá. O presidente do país, o Antônio Costa, falou em algum momento aqui sobre... Dizendo que não, que eles ganharam, porque ganharam o maior número de prefeituras, não sei o que lá. O importante são os resultados nacionais. No resultado nacional, o PS, que é o Partido Socialista, continua a ser o maior partido da Câmara, e não sei o que lá, e coisa e tal. É, o PS venceu essas eleições. Se ele precisou falar isso, meu amigo, é porque perdeu, na verdade, né? Tá na cara que ele esperava mais, esperava levar Lisboa, porque acontece isso, o que acontece aqui no Brasil também, que você pode saber que ganhar uma cidade como São Paulo ou Rio de Janeiro equivale à mesma coisa que você ganhar 30, 50 prefeituras pequenas, porque, no final das contas, a importância é totalmente diferente, é totalmente dispar. Então, embora em número de cidades no interior de Portugal eles continuem ganhando, na prática, perder Porto e perder Lisboa é um baque bastante grande pra eles, né? Mas, como eu disse, não tem nenhuma grande mudança em termos de política nacional. Eleição de prefeito é a mesma coisa que a gente tem visto aqui no Brasil também. Em 2020, a gente teve a eleição pra prefeito e não teve grandes alterações assim. A gente viu, sim, um aumento significativo de prefeitos e vereadores mais à direita, mais conservadores, né? Mas ainda o grosso das cidades no Brasil ainda é PMDB, PSDB, aquela turma ali do fisiologismo, coisa e tal, e os vários matizes de esquerda pra tudo quanto é lado lá. São Paulo continua com o PSDB ainda, enfim. Uma tristeza isso. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser um bom resultado, visto o resultado de hoje que a gente já falou sobre a Alemanha no outro vídeo, né? Que foi certamente uma continuidade completa, não teve nenhuma grande mudança ali. A gente tem que ver como é que vai ficar essa composição dos partidos no final, qual vai ser a coligação final que vai ganhar lá a Câmara, né? Realmente ainda tem uma certa discussão, ainda tem alternativas sendo propostas e, lógico, essa negociação não vai começar antes de terminar a votação, a pontagem que ainda não terminou, né? Então é isso daí. Essa tendência à esquerda da Europa realmente continua, não tem jeito. A Europa tem se perdido em socialismo já há muito tempo. Mas vamos ver se Portugal dá um bom exemplo para o pessoal lá conseguir sair um pouco desse comunismo geral, do europistão geral que está vivendo lá. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. E aí, vamos lá,